A primeira maratonia Escola Estadual Estudante Lívia Maria de Castro e Ronaldo da Costa aconteceu no último sábado, 6 de dezembro, no bairro São Luís, em Betinho. A prova, dedicada às crianças de 6 a 15 anos, teve a participação de 180 futuros atletas e o apoio da diretora Geralda Ambrosa e de todos os professores, que participaram ativamente da realização do evento. A organização da maratonia ficou por conta do campeão Ronaldo da Costa e do professor Rodrigo Augusto. Depois das corridas, foram realizados vários sorteios, inclusive de uma bicicleta. O projeto Maratonia, do ex-corredor Ronaldo da Costa, pretende revelar novos talentos, desenvolver atletas de ponta e dar oportunidade às crianças de participarem de provas bem organizadas, como acontece nas competições profissionais. Eu gostaria de agradecer a todos, ao Ronaldo da Costa, né, por essa brilhante iniciativa, né, de estar participando aqui conosco, nessa maratoninha. Agradecer ao vereador Ademar. Agradecer a todos os professores, que se empenharam junto com os professores de educação física, para que isso pudesse estar acontecendo hoje e parabenizar os nossos alunos, todos aqueles que participaram e aqueles que não participaram também, mas que apoiaram, tá? Então, o vereador Ademar vai estar apoiando qualquer iniciativa nesse sentido do esporte, eu vou estar apoiando. Não vai ser a primeira que nós vamos realizar aqui, não. Nós vamos realizar vários circuitos, maratoninha na cidade de México. Essa maratoninha aconteceu foi através do professor Rodrigo. E agradecer, Rodrigo, eu gostaria que essa é a primeira retoria de muitas que vêm mais aqui para Betim, para a região. E Eva Tatiana para o Jornal da Contagem TV. E Eva Tatiana para o Jornal da Contagem TV.